Fala galera, beleza? Espero que sim, hein? Eu senti uma fome quase agora e inventei de eu mesmo preparar a minha comida. Assistam aí, hein? Mas ó, antes já vão deixando o like aí. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí